Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como criar uma conta nesse software que está aqui na tela, que é o daily.co. Ele serve pra quê? Pra você poder trabalhar em casa, fazendo reuniões online, seja com seus alunos, seja com seus colegas de trabalho, seus chefes, seus funcionários, principalmente nessa época agora do coronavírus, que vai servir muito pra você poder se comunicar com as outras pessoas por meio de vídeo. É vídeo online, vídeo ao vivo. É diferente da outra solução, que eu vou colocar o link aqui em cima e aqui na descrição também do vídeo, que eu falei em outro vídeo, que é a solução chamada Loom. Loom, ele serve pra você fazer uma gravação num vídeo, você deixa lá armazenado e as pessoas depois assistem. Não é ao vivo. Aqui, o daily.co, ele é pra uma solução ao vivo. Caso você precise, ele é uma opção que é diferente, tem algumas vantagens em relação, por exemplo, a outras soluções de reuniões online, como o Google Hangouts, como o Zoom, e o GoToWebinar, WebinarJ, e assim por diante. Vários softwares de Webinar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar meu rosto aqui da tela, pra você poder focar no que eu vou mostrar aqui. Então, o site que você tem que acessar é esse aqui, ó, daily.co, legal? Não é .com, .co. E aí, quando você cai na tela dele, você tem duas contas basicamente. Você tem uma conta paga, que esquece, você não vai precisar dela, e a conta gratuita, que é com esse botão aqui, canto superior direito, ó, sign up for free. Antes de você clicar, deixa eu mostrar algumas características do daily.co, pra você ver se vale a pena você criar uma conta nele ou não. Então, vamos lá. Aqui nessa aba, ó, deixei já aberta aqui, primeiro, que ele é gratuito, inclusive a parte de gravação, certo? Você pode gravar localmente no seu computador. Aqui ele tem um passo a passo, né, nesse link aqui, ó, esse eu vou colocar também na descrição, e explica como que você faz pra gravar. Mas é muito simples, depois que você tá, né, numa reunião, basta clicar em recorde, e ele começa a gravar no seu computador, aquela reunião. Bacana? Só tem um porém, um detalhe. Cadê, 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 cadê? Bem aqui que ele fala sobre isso. Que a versão que ele grava, tá aqui, ó, ele grava em WebM, certo? Ele coloca isso bem aqui, ó, ele vai gravar, ó, tá aqui, a gravação é salva. Então, nessa extensão, o WebM, que dá pra abrir no Chrome, no Firefox, mas a maioria das pessoas não vai conseguir abrir. Então, você vai ter que usar um aplicativo tipo o Cloud Convert ou o Handbrake. O Cloud Convert, ele funciona na nuvem, né, você abre no browser e tá aqui o passo a passo com você fazer a conversão pra um MP4, pro formato, pro formato MP4, né, que as pessoas conseguem usar e assistir em qualquer lugar. E aqui o Handbrake também, mas tem vários outros softwares que servem pra você converter o formato, que é esse formato aqui, essa extensão WebM, legal? Então, é gratuita a gravação, você não paga por isso. E a duração daquela gravação, né, da sua reunião, ela vai, se não mudou até agora, né, vai durar três horas. Então, dá pra fazer uma reunião, uma aula bem longa, se você quiser, certo? O que mais? Tem também esse link aqui do blog deles, daily.co.br, que eles fizeram, né, Ah, você vai trabalhar de casa? Então, eles estão mostrando aqui um passo a passo de como você usar, né, e eles estão falando justamente dessa época agora do coronavírus, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 18 de março de 2020, e eles publicaram isso aqui, sabe quando? Dia 13, ó, cinco dias atrás. Legal, né? Então, é bem recente. E aqui ele fala, ó, que você pode usar o plano pago, a Pay Calls, esquece a parte aqui, certo? Custa a partir de nove dólares por mês, mas você pode usar a versão gratuita, que é isso que eu tô mostrando, tá? Então, basta clicar nesse link, ou clicar nesse link aqui, Sign Up For Free, aqui em cima, no canto superior direito. E aí ele fala, o que que tem de diferente? Vamos falar um pouquinho das diferenças, né? As vantagens de usar o daily.co. É ao vivo, como você sabe, né, que você tá dentro da reunião compartilhando, seja a sua tela ou a sua câmera, as outras pessoas vão ver ao vivo, na hora, e o bacana é que elas, as pessoas que entrarem na sua reunião, não precisam fazer download de programa nenhum, certo? É só, basta ter um navegador, tanto no computador, quanto no celular. E aí elas vão entrar em que endereço? Elas vão entrar no endereço que vai ter o nome da sua empresa, esse you aqui, você vai botar o nome da sua empresa, o nome do seu projeto, o nome do seu grupo, o que você quiser, certo? Você pode ter várias contas no daily.co. E ele vai criar dentro dessa sua conta, barra, o nome da sala. Então pode ter várias salas também, a sala hello, private, e assim por diante. O nome de projetos, e aí você vai compartilhar com as pessoas a sala que for importante você compartilhar, a sala que você queira compartilhar. E aí basta compartilhar e mandar as pessoas clicar nesse link, certo? Os seus convidados não precisam ter uma conta no daily.co. Só você que está sendo o anfitrião da reunião, certo? E aí funciona tanto no Mac, no Windows, no Linux, muito legal, né? Você pode estar usando o Windows, mas os seus convidados estão no Mac. Você pode estar no Linux ou no Mac, fazendo a sua reunião, e os seus convidados estão lá no iPad ou no iPhone usando o Safari e vão poder participar. Eles podem também, né, os seus convidados, estar no Android e basta de abrir o navegador Chrome. Muito top, né? E outra vantagem, duas pessoas podem compartilhar a tela ao mesmo tempo. Compartilhar a tela que eu falo é a tela do computador, mostrar a tela, seja o aplicativo, seja o que for. Legal? E por fim, como eu falei, a gravação é local, é gratuita, se você estiver usando o Chrome para gerenciar, para ser o anfitrião da sua reunião. Tudo bem? E basta, então, que você precisa usar a conta gratuita Basic. Bom, acabou. Só isso, certo? E aí a gente fala que tem que ter um computador rodando, né, o Chrome, ou o Safari lá no iPhone, né, ou o Chrome no Android, uma boa internet. E se você puder, ao invés de usar o Wi-Fi, ser o host da reunião, o anfitrião, use cabo, né, conecte o cabo no modem, se você puder, que aí a sua internet vai ficar bem, um sinal bem melhor. E aqui tem um monte de dicas, né, para você trabalhar em casa, porque não adianta só tecnologia, certo, pessoal? É um problema de mentalidade. Se você ficar em casa com preguiça, deitar em cima da cama, dificilmente vai trabalhar em casa, né? Você tem que ter um canto para você ficar sossegado, e aí você vai ter que manter uma rotina, certo? Você tem que estabelecer metas diárias, né? Ter aquela rotina de trabalho mesmo, mesmo estando em casa, certo? Tem que ter o seu tempo de lazer também, avisar, né, a sua família, ó, pessoal, agora eu vou enfiar a cabeça no trabalho, então, por favor, não incomode, certo? E também se mexer, né, fazer também coisas na sua casa, né, que não tem a ver com trabalho, certo? Então, são algumas dicas deles, e é isso. Eu já falei isso aqui sobre o número de participantes? Não, mas vamos falar, você deve estar se perguntando, né, a respeito dos participantes. Bem, não importa quantos, a duração, né, da sua reunião, até apenas de seis a oito câmeras podem estar ligadas ao mesmo tempo. Ah, mas quantas pessoas cabem? Aqui, ó, máximo de cinquenta. Então, você pode ter cinquenta pessoas na reunião. Ah, mas eu tenho uma turma de sessenta, aí nesse caso não vai dar. Cinquenta e um já não vai dar, né, tem que ser cinquenta, você e, é, você e mais cinquenta. Cinquenta pessoas vão poder, né, participar da reunião, certo? E dessas cinquenta, mas você, apenas de seis a oito câmeras podem estar ligadas ao mesmo tempo, né. Então, tem esse detalhe, é a limitação dele. Mas, em compensação, você pode usar isso aí pelo tempo que você quiser, né. A gravação, né, em algum lugar aqui ele fala da duração. Se não me engano, é de três horas. Bacana? Muito legal, né. Então, lembrando disso, você pode gravar, né, de forma gratuita, os participantes cinquenta, de seis a oito câmeras, e você vai, com isso, poder fazer o seu trabalho lá da sua casa. Muito bacana, né. Tá, então vamos lá, vamos ao que interessa. Como é que você faz pra usar, então, o daily.co? Bem, primeiro você vai clicar aqui, ó, em sign up for free. Pum. Aí ele quer que você crie uma conta. Sign up é você criar uma conta. Você só vai clicar em sign up a primeira vez. Depois você vai clicar em login, certo? E aí, como é que você faz? Você coloca um e-mail, pode ser qualquer e-mail seu, e cria uma senha para o daily.co. Não é a senha atual do seu e-mail, não. É uma senha do daily.co. Mas, pessoal, na boa, melhor você usar o Google. É mais simples, muito mais prático. Ó aqui, ó, sign up with Google. Quando você clica aqui, ao invés de clicar ali, como eu mostrei, né, criar o e-mail sem clicar no botão verde, se você clicar aqui embaixo e usar o Google, qual é a vantagem? Você vai fazer a conta no daily.co usando a conta do Google. Ele mostra as contas que você tem disponíveis. Então, eu criei essa aqui, ó, recentemente, a test daily DBL. Então, é essa que eu vou usar aqui, só para você ver como é que funciona a entrada da coisa. Aqui ele vai pedir a sua senha. A senha da onde? Do Google. Dessa conta aqui que eu criei antes. Se você não tem uma conta no Google, você clica em criar a conta lá no Google. Legal? Então, aqui eu vou colocar a senha. Clicar em próximo. Ele está conectando o daily.co no Google. Aí você aguarda mais um pouco. E ele vai mostrar a dashboard, que é o seu panel de controle do daily.co. E aí ele pede para você aqui no meio, para você escolher um nome para o seu domínio. O que é domínio? Toda a conexão das pessoas nas suas reuniões, que você vai criar, vai ter isso aqui, ó, daily.co. E um ponto na frente. E aí você inventa o nome de um domínio. É o seu endereço na internet, dentro do daily. E aí eu vou chamar isso aqui de, por exemplo, teste DBL. Vamos ver se alguém está usando isso, ó. E aí ele dá algumas sugestões, ó. Está vendo? De outros nomes. Então, a conta aqui, eu vou dar um outro nome para o domínio. Certo? Vai ser teste daily.dbl. Vou dar o mesmo nome. Pronto. Aí ficou verde. Então, esse domínio está disponível. Então, todas as minhas salas vão começar com teste daily.dbl.co. Barra o nome da sala. E aí eu vou reclamar o domínio. Reclamar é pedir para eu usar. Ser meu. Então, clica aqui nesse botão azul. Você vai fazer isso também. Não com esse nome. Você vai inventar o nome que você quiser. Você pode chamar de abobrinha. Você pode dar o nome do seu projeto. Você pode fazer o que você quiser. Legal? Olha só. Ele quer que você teste, certo? Teste a sua câmera. É bom fazer isso. Porque você vai ter que dar acesso ao daily à sua câmera. Então, você clica aqui. Ou você clica em Start a teste. Qual? É uma chamada de teste. Legal? Então, vamos fazer isso. É só uma vez que você tem que fazer isso. Então, clica aí. Está carregando. Beleza. Então, o que acontece? Está vendo isso aqui? Essa notificação. Você tem que clicar em Permitir. Você não vai clicar em bloquear. Clique em Permitir. Para que o daily.co possa usar o microfone e a sua câmera. Beleza. Olha aqui. Já estou aparecendo aqui embaixo. Nessa área central aqui. Ele está falando. Você está aqui. Espere para outra pessoa entrar na sua chamada. E aqui. Parabéns do time. Essa é a sua chamada de teste. Aqui eu vou fechar. E aqui eu posso. Esse botão serve para quê? Para você desligar a câmera. Desliguei. Aqui eu vou deixar o microfone mudo. E agora eu vou ligar o microfone de novo. Pronto. Voltou o microfone. Tá? E aqui se eu clicar de novo. A câmera volta. Legal, né? Tá. E o Share serve para quê? O Share serve para você compartilhar a tela do seu computador. Primeiro deixa eu desligar aqui a minha câmera. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu desligar a câmera. Para poupar a internet. E agora eu clico em Share novamente. E aí você pode compartilhar a sua tela inteira do computador. Por que parece duas aqui? Porque eu estou com duas telas. Tem a notebook e tem uma tela do lado do monitor. Eu estou com duas telas ao mesmo tempo no meu computador. Então eu vou usar. Poderia clicar aqui e clicar em compartilhar. Ou eu posso escolher um aplicativo. Eu posso escolher um programa que está rodando no meu computador. Seja o Chrome, seja o iTunes. Eu poderia escolher. Ah, eu quero compartilhar minhas músicas com meus colegas e tal. Eu clico em iTunes e compartilho. Olha só que legal. Eu posso tocar música no meu computador. Para os meus amigos não ficarem tristes durante o coronavírus. Se eu quiser. Guia do Chrome. Ao invés de imaginar um aplicativo. Eu falo. Eu quero uma aba. Uma dessas aqui. Estão aqui em cima. Essas outras. É porque estão no outro computador. Por isso que ele mostra também. Basta escolher. Não. Eu quero compartilhar por exemplo essa aqui. Local Meeting Recording. Então eu clico nela. Ela está duas vezes. Porque eu abri duas vezes sem querer. Mas beleza. São diferentes. Aí eu clico em compartilhar. Então eu escolhi a aba. Ele mostra. Está vendo? Azul aqui piscando. Então essa aba está sendo compartilhada. Outras pessoas veriam essa tela. Se elas entrassem na minha reunião. Como isso aqui é apenas um teste. Por enquanto. Então eu vou clicar aqui em parar. Para poder parar esse compartilhamento. Observa que isso que está nessa aba. É o que as pessoas estão vendo. E se você for para outra aba. Nessa hora que você está na outra aba. Que é a primeira que eu cliquei. Observa que eu consigo ver no meu panel de controle agora. O que as pessoas estão vendo. Certo? Elas estão vendo isso. E a minha câmera está desligada. Está vendo? Ele avisa. Minha câmera está desligada. Eu posso ligar de volta. Então elas estão vendo isso. Elas não estão vendo que eu estou nessa outra aba. Elas não estão vendo isso aqui. Your screen sharing. Não. Entendeu? Elas não estão vendo isso aqui. Elas estão vendo o que está na primeira aba. O que você faz aqui. Aí sim. Se eu mexer a tela. Aí elas estão vendo. Que eu subi a tela aqui. Está vendo? Ó. Ó. Está vendo? Uhum. Então elas estão vendo a sua aba. Aqui. E a hora que você quiser. Você pode clicar nesse botão parar. Para parar de compartilhar a sua tela. E aí com isso. As pessoas não estão vendo mais isso. Elas voltaram a ver o que? Isso. Uma tela preta. Elas não estão vendo nada. Aí se eu ligar a câmera. Elas voltam a ver minha câmera. Entendeu? Grande. Na tela lá. Vão ver meu rosto. Na tela. Certo? Só mais um detalhe aqui. Na hora que você compartilha. E escolhe aqui. Uma janela do aplicativo. Ou no caso aqui. A guia do Chrome. Quando você escolhe guia do Chrome. Está vendo que tem abas que são vídeos no YouTube. Tipo essa aqui. É uma aba de vídeo no YouTube. Você tem que lembrar. Nesse caso aqui. Se você for compartilhar um vídeo. De marcar. Compartilhar áudio. Tá? Não esquece. Se não as pessoas não vão ouvir o áudio desse vídeo aqui. Vão ouvir apenas a sua voz. Tá? Então nesse caso. Se for YouTube ou outras abas de vídeo. Lembra de compartilhar o áudio. Bacana? Então. Eu não vou compartilhar de novo. Eu vou apenas cancelar nesse caso. E. Agora que a gente está aqui. Observe. Eu vou ligar a câmera. Está vendo lá na direita. Ali embaixo. Live. O que é o Live? É para você sair desse teste. Para você finalizar esse teste. Então não esquece de sair. Clica em Live. E aí o que acontece? Você acabou de fazer uma chamada de teste. Que eles chamam. Está vendo? Aí ele avisa aqui. Essa aqui é a Nina. Que trabalha lá no Daily. E avisa. Sua chamada terminou. Aqui são os dados dela. Demorou 4 minutos. Só teve uma pessoa. Que fui eu mesmo. E aí você pode copiar. Os dados da chamada. Para compartilhar. Então. Isso aqui a gente não vai usar. Esses dados aqui. Eu compartilhar. Eu poderia copiar isso aqui. Para compartilhar com alguém. Se eu quisesse. Se eu clicar em Rejoin Call. Começa tudo de novo. Eu vou entrar de novo. Numa sala de teste. Que é essa aqui de baixo. Teste Call. Beleza. Aqui você pode fechar. Certo? E aí. Observa. Toda vez que agora. Você for fazer. Uso para valer. É muito simples. Como é que funciona agora? Para valer. Não é mais teste. Você escolhe essa sala. Que é a Hello. Por exemplo. Pode ser a Private. Pode ser a Test Call. Certo? Pode ser uma delas. Essa aqui é pública. E essa aqui é privada. Como é que você sabe. que eu já usei antes. Eu já usei o daily.co. Para. Dessa forma aqui. Usando o Create Room. O que é isso? Está vendo que tem Hello. Private. Test Call. São salas. Dentro do seu domínio. Que você criou aqui. Que você não vai chamar de teste daily.dbl. Porque já é meu. Você vai usar outro nome. Mas vamos criar uma sala. Quando você clica em Create Room. Ele pergunta. Qual é o nome da sua sala? Digamos que a sua turma. É a turma. A de matemática. Você é professor. Então eu vou chamar aqui. Turma. A. Ou turma matemática. 1. Ou A. Ou B. O nome que você quiser. Certo? Ou turma matemática. 1. Ou não. Você não é professor. Você está em um grupo. Um projeto. Aí você põe. O nome do projeto. Ou a sigla do projeto. Nome do projeto 1. Aí vai ter a sala do projeto 1. Outra sala do outro projeto. E assim por diante. Entendeu? Ou você quer juntar a galera da empresa. Aí você põe o nome da sua empresa. Do. Recursos Humanos. Então. RH. Ah não. É o pessoal das finanças. Finanças. Você dá o nome que você quiser. Certo? Seja criativo. Invente o nome aí da sua sala. E aí. Aqui eu posso chamar. Sei lá. De Ao Vivo. O que você quiser. Bacana? Ou. É. Corona. Vírus. Que é a sala só durante o Corona Vírus. Sei lá. Né. O nome que você quiser dar. Então aqui eu vou chamar apenas de sala 1. Pra simplificar. E. Create room. Clica em create room. O que acontece? E demora um pouquinho. Mas pronto. Aqui. Criou a sala 1. Agora. Digamos que eu queira usar essa sala 1. Certo? Usar essa sala 1 aqui. O que que eu faço? Eu. Clico aqui. Em copy. Invite link. Copiou esse. Esse link aqui. Foi copiado. Isso aqui foi copiado. E aí. Você manda pras pessoas. Pra elas entrarem na sua sala. Simples assim. Muito, muito, muito simples. Certo? O que acontece quando a pessoa lá. Né. Ela é entrar nessa sua sala aqui. Certo? Ela vai. Deixa eu abrir a outra aba aqui. Digamos que a pessoa entrou na sala. Pum. Ela vai ver uma tela igual a essa. Então basta você ensinar pra elas o seguinte. Pessoal. Clica no link. E quando aparecer a tela. Clica no primeiro ícone do computador aqui. Só. Ou clica nesse botão verde. Só isso. Quando a pessoa clicar aqui. Ela vai entrar na sua sala. Ela vai ver o que você tá compartilhando. Aqui no caso aqui. É a minha câmera. Entendeu? Muito simples, né? Então a pessoa tá vendo isso aqui. E aí eu posso aqui no meu dashboard. Na minha sala aqui. Dizer. Não. Eu vou fazer determinada coisa. Eu vou compartilhar a tela. E assim por diante. Legal, né? Então. Eu vou fazer depois. Um. Outro adendo. Um outro vídeo. Onde eu vou mostrar. O celular. E o computador. Funcionando como se fossem duas pessoas ao mesmo tempo. Na mesma sala. Certo? Aqui no caso eu tô como host dessa sala. E eu posso aqui, ó. Copiar o link. E mandar pra outras pessoas. E aí elas vão entrar na sala. E ó aqui embaixo, ó. Eu posso desligar minha câmera. Eu posso desligar o meu microfone. Eu posso clicar em chat. Pra poder mandar mensagem pras pessoas. Aqui, ó. À direita. Aí eu posso fechar o chat. Fecha. Eu posso começar a gravação. Ah, lembra? Não esquece, hein? Grava as suas reuniões. Clica aqui em record. Na hora que eu clicar em record, ó. Ele avisa. Vai começar a gravação local. Beleza. Pronto. Start local record. Começando a gravação em 3, 2, 1. Pronto, ó. Ele tá gravando. Aqui, ó. Recording in progress. Ele tá gravando. Eu posso clicar em stop record. Aqui no canto inferior direito. Pra poder parar a gravação. Tá? Mas é isso. Então, ele tá gravando. Eu posso clicar aqui também, ó. Em hack stop. E aí ele para a gravação. E aí eu posso compartilhar a minha tela. Ou a minha câmera. Eu posso escolher. Não, eu vou compartilhar a aba do local meeting. Compartilhar. Pronto. Ele começou a compartilhar a tela. As pessoas estão vendo isso aqui. Como é que eu sei? Bem, ó aqui, ó. Tá vendo? É isso que elas estão vendo. Elas estão vendo a minha tela. Porque eu compartilhei. Certo? Simples assim. E aí depois eu vou fazer, como eu falei em um outro vídeo. Pra mostrar justamente como as pessoas veem no celular. Né? Elas podem estar no celular. Elas não precisam estar no computador. Pra assistir. Pra você que vai ser host. Aí você faz no computador. Bacana? E aí, pra parar tudo aqui. Eu vou parar o compartilhamento primeiro. Parei. Então, a pessoa não tá. mais vendo a minha tela. Já cá. Bacana. E eu vou clicar. Pra encerrar a reunião. Você clica aqui, ó. Em Live. Canto inferior direito. Live. Aí ele fala, ó. A gravação está em progresso. Por favor, primeiro pare a gravação. Aí, ok. Entendi. Então, você para a gravação. No Stop aqui. Hack Stop. Parou a gravação. E aí, ele já grava. Tá vendo? Aqui, ó. Gravou no formato que eu falei. W-E-B-M. Web-M. E aí, você clica em Live. E aí, pronto. Acabou. E aí, ele vai dizer o resumo da sua reunião. Tá aí, ó. De novo. Demorou três minutos. Só tem uma pessoa. Tal. Ah, beleza. E aí, a gravação está aqui, ó. Recordings. Aliás, não. Isso aqui é a gravação na nuvem. No caso, na conta gratuita, você não grava dentro do Daily.co. Ele faz download para você. E aí, você tem que pegar esse arquivo e converter para MP4. Bacana? Então, hoje foi o primeiro vídeo. Só para você ver como é que usa, muito fácil, o dashboard aqui do Daily.co. No próximo vídeo, a gente vai ver uma simulação de uma reunião entre duas pessoas. Falou. Grande abraço. Não esquece de compartilhar e clicar no like desse vídeo, hein? Para mais pessoas poderem usar aí o Daily.co, que é uma solução de vídeo ao vivo, durante essa época agora do coronavírus e até depois, gratuitamente. Falou. Grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com saúde. Tchau, tchau.